A manhã foi de apresentação na Arena Joinville e a Drica Evalin tá aqui. O novo técnico do JEC já está na cidade. Drica, boa tarde. Ney Franco e conversou hoje já com a imprensa. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A gente trouxe aqui no dia que ele foi anunciado oficialmente como novo técnico do Joinville. E é isso, né? O Ney Franco foi oficialmente apresentado agora há pouco na Arena Joinville. Ele que tem vínculo até o fim da Série D do ano que vem garantiu que só existiu uma possibilidade dele deixar o clube antes desse prazo. Se receber algum convite aí da CBF. Caso contrário, ele permanece no Tricolor. Ele exaltou muito o momento de reconstrução e de oportunidade de participar da formação do elenco desse Joinville que vai disputar a Copa Santa Catarina, Campeonato Catarinense e Série D. Ele destacou também que o time vai entrar nessa copinha que começa agora em setembro brigando pelo título. Lembrando que a Copa Santa Catarina dá vaga para a Copa do Brasil. Vão ser aí cerca de 25 atletas no elenco. Entre os que já têm contrato e estão emprestados, jogadores da base que serão utilizados pelo Ney Franco e também contratações que serão anunciadas aí nos próximos dias. Na segunda-feira ele já vai trabalhar com os atletas que estão na cidade. Esses atletas passam por exames amanhã e na segunda-feira já vão a campo com o Ney Franco. Ele falou muito sobre as experiências dele próprio, que passou por base Cruzeiro, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira e vários clubes no Brasil como Flamengo, Coritiba e também a grandeza do Jeque. E ele já deu inclusive um indicativo de como quer o Tricolor em campo. Vamos ouvi-lo. Aqui a gente vai ter uma oportunidade, nós estamos, eu estou apresentando um clube que está me oferecendo 14 atletas, né? A gente tem 12 atletas. 12 atletas e já tem algumas coisas. Isso. Então eu estou chegando no clube, tem 12 atletas profissionais. Tem um treino do Sub-20, eu já pedi para subir 3 atletas. Então nós temos 15. E eu estou procurando, indicando e achando, indo no mercado, trazer jogadores com um perfil técnico que eu gosto de armar a equipe. Basicamente eu gosto de armar a equipe com a linha de 4 atrás, com 3 atacantes e o setor do meio de campo com a variável. Dois volantes ou meia ou o lozano no meio. Um volante fixo, um que saiba sair do corredor do lado direito, que saiba correr, que saiba trabalhar no corredor do lado esquerdo. E um meia, né? Que tem essa capacidade de aumentar jogando de meio, se precisar de vir fazer o segundo volante desses volantes. Então essa é uma leitura que eu, como treinador, estou tentando montar uma equipe dessa forma. Então aí ele já deu um indicativo de como deve ser o Jack nessa Copa Santa Catarina, que começa no dia 8 de setembro. Ontem a gente trouxe aqui o formato e os clubes que confirmaram participação. A tabela ainda não saiu. Então o Jack deve ser mais ou menos aí, como o Ney Franco disse, né? Com o pessoal mais lá atrás, um volante que saiba sair jogando para fazer de fato a armação de jogadas. E a gente vai acompanhar a construção desse elenco e também os treinos para essa Copa Santa Catarina, já que ele garantiu que o Jack entra para disputar o título, que é muito importante, já que dá vaga na Copa do Brasil. E isso significa dinheiro nos cofres do clube. E a gente sabe que o Joinville precisa de dinheiro para dar continuidade aí a essa alavancada, que é o que todo mundo espera. Mas mudando do campo para a quadra, o Joinville Vôlei continua a preparação para a temporada e já conheceu os adversários do Campeonato Catarinense. A federação confirmou que além do Joinville atual campeão, participam do estadual as equipes de Blumenau, Chapecó, Pissarras e Lages. Com cinco times, a competição terá duas etapas em duas sedes que ainda serão definidas. As equipes se enfrentam entre si e as quatro melhores fazem as semifinais em cruzamento olímpico. Ou seja, o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro colocado. A primeira etapa já tem data e acontece nos dias 17 e 18 de agosto. No ano passado, o Joinville e Blumenau fizeram a final e o time Joinvilleense agora busca o bicampeonato. Então, Sabrina, o elenco já está treinando, já está se preparando, já temos as datas, já vamos saber aí como é que fica a tabela, mas já conhece os adversários. A expectativa é sempre aquela de a gente ter um Joinville e Blumenau, já que existe uma rivalidade muito grande no vôlei e a gente vai acompanhar toda essa preparação. Com certeza. Ótima tarde, Drica. Até amanhã. Para você e para quem está em casa também.